Those medical pills I push me over The computer makes me fall in the counter And I am withdrawing the shield I have to shoot my hat I am moving... And I am going through there Well, as a bombпер don't hurt me I am a gun Remember I can hit my hat Where I can hit my hat No one can hit my hat At the last time I just want to hit my hat I am really a good one I've got this bad one I'm gonna use a best aqui pelo bombe, dá muito dano nos TRs, você fica aqui pelo bombe e vai atirando nessa madeira, vocês podem atirar na cadeira também, atirar na cadeira é muito bom, o tiro também pega varado e dá muito dano, então são alguns complementos que vocês podem acrescentar aí pra dar mais dano ainda nesses TRs da casa, essas bombas feitas aqui debaixo elas dão um dano muito maior né, porque elas caem no pé dos TRs, e a segunda dica que eu vou dar pra vocês aqui é pra quem gosta de jogar na B, aqui na região do bombe B, tem algumas smokes que vocês podem pegar algumas kills fáceis, uma delas é essa daqui que vocês travam nesse vagão, mira nesse telefonezinho na parede de taca, vocês logo já sobem aqui ó, pra aproveitar a brecha, ela é uma smoke on way muito forte, vocês podem punir muito fácil os TRs passando aqui, porque o CT fica camuflado, então você pode matar os TRs passando sem ver você, você já cai, se esconde, reposiciona, é muito bom, tem também essa smoke on way daqui ó, que você mira aqui no chão e solta com o mouse 2, próximo ao chão aqui né, essa calçada né, da rua você joga ela com o mouse 2, você abre por aqui também é uma no way que você pode punir e pegar algumas kills, essa smoke é um pouco mais antiga né, mas também dá muito certo se você for fazer algum pug, um MM da vida, muitos jogadores não vão estar esperando justamente por ser uma smoke mais manjada né, que muita gente não faz há muito tempo então, por ela não ser feita há muito tempo, por ser uma smoke antiga, ela pode surpreender porque nem sempre o pessoal vai estar esperando né, que você vai fazer algo antigo então, é uma smoke muito boa pra você pegar algumas kills aí e surpreender o adversário e no mapa da trem é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, que vocês consigam usar né, consigam executar elas nas partidas e pegar algumas kills aí e ajudar o time de vocês obrigado aí todo mundo que assistiu, espero que vocês gostem, valeu, tamo junto, até a próxima tchau